Seu ar lindo preto, Seu ar lindo, nós vamos bater um papo. O que é que o senhor me conta? Eu quero que o senhor me conta quanto tempo o senhor mora aqui nessa região. Nessa região eu moro... Toda a vida, bem dizer, né? Só que eu fui a Sapiranga uns dias, uns anos, né? Mas eu voltei de volta na região de novo aqui, né? São 88 anos, né? A idade do senhor é 88 anos. É 88 anos. Então o senhor sempre morou por aqui? Sempre, eu morei em Sapiranga um pouco, mas eu sempre morei por aí. Então o senhor ar lindo, o senhor está com 88 anos, sempre morou nessa região. E trabalho? O senhor sempre trabalhou na roça ou só teve outro trabalho? Sempre trabalhei na lavoura, bem dizer, quase sempre na lavoura, sempre. Ah, tá. Sempre na roça. E hoje em dia, o que é que o senhor faz da vida? Ah, hoje em dia eu sou aposentada e eu trabalho um pouquinho na lavoura, mas muito pouco, né? Eu planto alguma coisinha. Sim. Muito pouco, né? Eu planto ali umas delturinhas, umas coisinhas para a gente viver, né? Sim, mas o senhor não para, né? Porque eu vejo o senhor aí, levanta cedo. Não, eu vou, todo dia eu vou para a lavoura, todo dia eu vou para a roça, né? Sim, sim. Eu gosto de trabalhar na colônia, na roça, assim, né? Ah, tá. E o senhor casou, como é que é? Casei. Casou, tem filhos? Ah, tem, 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 eu casei e tem sete filhos. Sete filhos, ai que maravilha, bastante netos, né? Que maravilha. Então aí, ó, isso aí é o senhor ar lindo aí, ó, 88 anos, né? Mora aí nessa região maravilhosa, que é essa região aqui, ó, depois eu vou mostrar a região que ele mora. É muito bonito aqui, né? E o senhor tem quantos hectares aqui? Eu tinha dezesseis hectares, mas eu fui vendendo, né? Ah, tá. Agora eu estou só com quatro e meio. A idade foi avançando e o senhor foi logo passando para frente, né? Sim, eu fui vendendo, fui vendendo. Hoje o senhor é viúvo, como é que é? Agora hoje sim, hoje. Hoje o senhor é viúvo. Ah, mas Deus sabe todas as coisas, né? É, vai fazer três anos em dezembro agora com o viúvo. Ah, tem pouco tempo. Mas Deus sabe todas as coisas, né, senhor ar lindo? É, pois é, é coisa que acontece, né, para a gente. A gente não programa, né? A gente não vai viver a vida toda, sempre, sempre, sempre. Sim, sim. E a gente parte também, né? Ah, com certeza, ninguém fica para a semente, né, senhor ar lindo? Aham. E deixa eu perguntar para o senhor. O senhor é envolvido aqui com a política, né? Como é que é isso? O senhor gosta da política? Eu gosto da política. Eu, eu morei em Ararica, daí eu fazia parte da política um pouco, era presidente do PP. Ah, sim. Depois, eu fui presidente do PFL. Depois, eu era para me candidatar vereadora, até o prefeito de Ararica. Sim. Ele ser candidato, ser prefeito, o Flávio fosse para o PP. Sim. Ele me convidou para eu ficar, para ficar visto dele, e eu não quis. Eu vim para a colônia daí, né? Ah, sim. Eu vim morar para cá, daí de novo na minha... A região do senhor, né? De novo, mas eu sempre gostei da política, né? Ah, tá. Daí eu sempre gosto de apoiar um e outro. Agora, aqui a prefeitura, né, o meu parente, o meu segundo primo, que é o Marquinho, que é o nosso prefeito. Sim. Com a primeira dama, que é a Yamara. Sim. Ela me convidou para ser vice do PP, vice-presidente do PP. Ah, que bom. Eu aceitei. Ah, tá. Então, nós queremos ver se trouxemos o PP de volta de novo para o nosso município, né? Maravilha, maravilha. Ele é forte aqui, então, nessa região? Ele meio que estava um pouco falido, né? Mas eu acho que nós vamos conseguir trazer ele de volta para ficar bem forte, bem sucedido, assim, bem legal, bem conhecido, né? Ah, beleza. Coisa boa, então. E como é que foram essas eleições aí nessa região do senhor? Olha, foi meio a parte a parte. Uns votaram para um presidente, outro para outro. O nosso Eduardo Leito foi bem votado. Ah, sim. Está perigoso até, capaz dele ser o nosso governador ainda no Rio Grande do Sul. Pode ser que é ainda, né? Sim, sim. Pode ser. É. Pode ser que é. E negócio de presidente nós vamos ver, né? Dia 30, né? É. Vamos esperar, né? Vamos esperar para ver o que acontece. A política é sempre uma surpresa. O que é que o senhor acha? É, a política é sempre assim. Depois tem uma coisa que eu vou dizer. Nós, o que for para ser nosso comandante, nosso presidente, nós temos que obedecer as ordens. Sim, com certeza. Para obedecer, vamos obedecer ele com bastante carinho e amor, né? É. É tudo por um mesmo bem, né? É. Pela mesma causa. É, pelo bem, pela mesma causa. É. Precisa ser assim, né? É. Porque não adianta a gente estar brigando porque ele vai ficar presidente, outro vai ficar presidente. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Porque pensar bem, nós temos todos os irmãos nessa terra. Verdade, verdade. Com certeza. Todos os irmãos. Todo mundo quer viver, né? Sim, sim. E todo mundo quer viver bem. É. Então, nós esperamos que o nosso país se coopere bem, ele está bem, né? Sim. Um dos piores, ele está bem, né? Mas ele vai ficar melhor. Sim, sim. Com certeza. Acho que vai ficar melhor. Ah, tomara, né? Vamos esperar aí. Vamos esperar. Vamos esperar porque é final do mês aí, né? Nós vamos ter a resposta aí, né? Mas a gente sempre diz, né, seu Arlindo? De uma forma ou de outra, aquilo que o senhor falou. A gente torce para um mais do que para outro, claro. Sim. Mas o que tiver que ser, a gente vai abraçar a causa. Tanto a política, qualquer, tem que ter adversária, né? Claro, claro. Tem que ter uma adversária para a gente, um torce para o outro, outro para o outro, outro volta para o outro, outro volta para o outro. Mas no fim da política, no fim, nós estamos unidos e iguais. Com certeza. Verdade. Nós tudo vamos trabalhar juntos. Sim. Ok, seu Arlindo. Aham. E essa casa aqui, seu Arlindo? O senhor construiu essa casa ou essa casa sempre existiu nessa região? Não, não, não. A minha casa antiga é na outra ali adiante. Essa aqui eu construí. Ah, tá. Essa aqui. E foi o senhor mesmo? Como é que é? Eu mesmo, eu mesmo. O senhor mesmo. Que maravilha. O senhor pode mostrar a casa para a gente? Pode. Então, vamos lá? Olha só como aqui é bonito. Olha só. Ele tem aqui, lá embaixo é uma cozinha. Tem fogão campeiro. Aqui tem um galpão. É tudo rústico, que eu sempre digo, né? O que me encanta na roça é isso. É por ser rústico, eu acho muito bonito. Eu não sei viver numa roça com modernidade. Então, para mim, isso aqui é que manda. Ele tem aqui um hortinha, porque hoje ele, os filhos dele estão sempre aqui, por aqui, passeando, a família dele. Ele é de família bastante unida. Isso aqui é muito bonito, né? E já tem 88 anos. Olha como ele cuida dessas plantas aqui. Olha que coisa linda. Aqui, até que hoje, as flores já não estão mais viciosas, né? Mas esses dias eu estive aqui e estava muito bonito. Estão secando, é. Mas ali embaixo ainda tem, ó. Um copo de leite ali lindo. A horta. Aquela região lá, ó. Nós vamos mostrar um pouco agora lá dentro de casa. Para vocês conhecerem um pouquinho da casa dele. E ele mesmo cuida de tudo. Eu até falo com ele que, nossa, quando eu chego aqui, eu fico com vergonha da minha casa. De tão limpinho que aqui é. Ele tem 88 anos. Olha só, que coisa linda. Olha que maravilha. Isso aqui é um horário de almoço. E eu cheguei na hora boa. Com certeza. Olha que lindo. Olha esse piso aqui. Eu fico encantada. Você é bem-vindo sempre, né? Se eu quiser falar alguma coisa, pode passar e falar. Olha só. É a antiguidade disso aqui. Olha aqui. É a família, né, seu Arlindo? É a família, mas é uma família assim, humilde, só que é uma família de gente rica, né? Sim. É uma família média, uma família de... É uma família que luta muito para sobreviver. É. Com o recurso que tem, luta muito, né? É luta. Almoçoado. Tudo. Vamos adentrando aqui. Você quer ir lá? Pode ir. Vamos lá. Seu Arlindo vai mostrar para a gente aqui agora os outros quartos. São quantos quartos aqui? Três. Três quartos. Aqui tem um quartinho da... Eu fico olhando aqui porque aqui tem geladeira, tem outra geladeira, tem frisa. Ai, que legal. Olha só. Aqui tem um quartinho da visita. Esse é o quartinho da visita. Hoje eu não sou visita, não. Não. Que pena. Senão eu ia dormir nesse quartinho aqui, seu Arlindo. É de solteiro aqui, tem um de casais, né? É, esse é de casal. É. Colchão ele tem bastante porque a casa dele vive cheia, gente. Olha só. É maravilha. Isso que é legal, né, seu Arlindo? Pode passar. Tempo dez, doze, quinze. Ah, que bom. Pode ir. Isso é bom. É porque o senhor é uma pessoa que todos querem ficar próximo do senhor. Isso aqui é bom. Olha esse móvel aqui. Eu acho bonito dele porque ele é antigo. Aqui um quarto que a gente... E esse aqui é mais um quartinho. Olha só, um quarto de casal, né? É, um quarto de casal. Sim. Ótimo. Maravilha. Beleza. Pode vir, Sarlen. Aqui pra trás tem mais alguma coisa? Não, tem só dispensa e banheiro. Só dispensa e banheiro, né? Tranquilo, então. Então, aqui, ó. Só dispensa e banheiro. Ah, mas tem um negócio que o senhor tem aqui que eu acho muito legal. O que é? Que é isso aqui, ó. Que assim, o pessoal, a modernidade de hoje não conhece essas coisas. Esse caixote aqui é o que, seu Arlindo? Isso aí é pra botar a leninha. Então, mostrem pra nós como é que é. Olha só. Então, aqui no sul usa muito isso aí. Isso é comum do sul. A gente bota os gavetes e aqui puxando. Olha que bonitinho. E tem esse caixotinho ali que ele guarda as grimpas. Bota os grimpos. É, olha só que legal. Então, ele é muito organizado. E o banheirinho. E aqui o banheiro. Aqui é o banheiro, tá? Beleza, seu Arlindo. Muito bom. Eu vou lá fora que eu quero continuar mostrando a parte de fora. Mas é isso. Morar na roça é essa maravilha. Olha só. Ele que prepara a comida dele. Toma o chimarrão dele. Sossegado. Ele é muito sossegado. Não é à toa que hoje está com 88 anos. Feliz. Faz os passeios dele, né? Naquela Brasília. Que ano que é aquela Brasília? Ele é 68. Ele tem uma Brasília em 78, gente. Eu tenho ela em janeiro. Agora, em dezembro. E em dezembro eu tenho ela 39 anos na minha mão. 39 anos que o senhor tem uma Brasília em 78. Sim. Que maravilha. E ela roda pra lá e pra cá com o senhor. Vai, vai. E olha que nós moramos num lugar muito alto, né, seu Arlindo? Mas eu vou pra Sapiranga, vou pra Campo Bongo. O senhor vai pra longe. Vai pras festas aí com 88 anos. Eita maravilha. Vou ver no interior das festas. Muito bom. Vamos lá fora que eu vou mostrar a parte de fora agora. Eu tenho um cachácio aí que tem que castrar ele de fiozinha, mas tem que comprar uma injeção. Ah, sim. Uma piramicina pra dar. Sim. Uma piramicina? É, tem que dar uma piramicina. Tem que dar uns... Ele tem que castrar pra ele engordar? É. Uhum. Eu acho que agora se endereçar o tempo pra semana que vem, na outra, eu vou comprar uma... Sim. Uma injeção pra dar pra ele. Sim. Ah, tá. Na linguagem, há quanto tempo? Ah, eu vou tratar e depois vou tratar uns... Dois meses. Três? Dois meses e meio, três. Depende. Eu não sei se vai dar aqui pra vocês verem direitinho, mas aqui tudo, aqui lá em cima é terra dele. E ali, ó, ele planta milho, enfim, aipim ou mandioca, como vocês chamem aí, né? É. É. Mas hoje, como ele disse, né? Hoje só planta em quantos hectares? Ah, é um... Nem hectare, é. Um mês. Eu planto só um pouquinho. Só um pouquinho mesmo, né? Olha que flor mais linda. Um hectare, mais ou menos. Sim. Que flor é essa aqui, seu Arlendo? Olha, essa aqui nós compramos, no tempo da falecida, ainda nós compramos essa flor. Que flor maravilhosa. Ela é difícil pra gente tirar muda dela. Meu Deus, eu nunca vi. Tá aparecendo ali uma mudinha. Sim, só tem que plantar em outro lugar pra fazer outro vaso. Mas agora pra tirar isso só mês de... Sim, aí só tira e planta em outro pra você ter outro. Que era linda demais. Eu vou ver se ele é uma muda pra vocês, devagarinho. Sim. Não, é o que eu tô dizendo que tudo na vida acaba, né? É. Ah, mas é linda demais. Você não sabe o nome, né? Mas é maravilhoso. Não, não sei o nome disso aqui. Não, não sei o nome disso aqui. Não, não sei. Vamos conservar. Olha, gente, planta... Que flor linda. Se vocês souberem aí, ó. Vocês deixem aí no canal, tá? O nome pra nós, porque nós não sabemos o nome. Tá bom? Olha só. Olha essa aqui. E essa aqui, você sabe? Sim, essa aí eu também o nome... Eu não sei, mas isso aí tem bastante. Tem, essa tem. Sim, essa... É porque eu sou vizinha dele, gente. Por isso que ele tá falando pra eu pegar a muda. Então, eu sou privilegiada por ser vizinha dele. É uma pessoa maravilhosa. Né? Vamos lá. Aqui, ó, é a cozinha, como eu disse pra você. É a cozinha do fogão campeiro, né? O galpão que eles chamam, né? Sim. Se eu não tô errada, é galpão mesmo, né? É um galpão mesmo. Sim. Aham. Aí eu vou mostrar aqui como é. E lá pra cima, ó. Aqui ali ele tem um chiqueiro. Então, lá em cima é terra dele. Ele planta pouquinho, como eu já disse, né? Então, eu vou mostrar aqui. Olha... Ah, tá. Tem que mostrar essa árvore ali, né? Essa árvore. Olha a maravilha, a extensão dessa árvore. Ela deve ter de largura ou de diâmetro, vamos dizer o quê? Uns... Uns 20 metros? Ela tem uma base de 18 a 20 metros de diâmetro. De diâmetro. Eita, olha essa árvore, ela tem 18 a 20 metros de diâmetro. Olha que maravilha. Ela tem cento e poucos anos. Tem mais de cem anos. Mais de cem anos. Como é que chama essa árvore, seu... Embu. Embu. Muito linda. Deus conserva essa árvore. Maravilhosa. Eu comprei aqui, são 64 anos que eu comprei aqui, isso já existia. Nossa, só tem essa terra aqui há 64 anos. Sempre foi de senhor? Sempre. Sempre, sempre. Aqui tem a pareira. Ah, é. Não, vamos mostrar aqui primeiro? Vamos mostrar aqui. Que aí a gente vai lá na pareira, que aí encerra lá na pareira, mostrando o senhor. Aqui, ó, é a cozinha dele. Muito bem cuidada também. Olha só. Maravilha. É muito bonito aqui. Eu sou encantada com isso aqui. Olha só. Estão não mostrando isso aqui? Sim. Fogão campeiro. Olha. Muito cuidadoso ele é. E churrasqueira. Uma churrasqueira, que o povo se ajunta aqui para comer aquele churrasco. Então, a gente já era mais dividido. Isso. Aqui é bem grande essa cozinha. Pode não parecer aí. Tem um pingômetro ali, né? Que o povo quase não gosta, né, seu Arlindo? Olha só. Uma churrasqueira para cacharro. Esse aí é bom, né, Saleno? E aqui tem mais de um garrafãozinho. Garrafãozinho mesmo. Olha só o garrafãozinho de pinga que o seu Arlindo tem aqui. 30 litros. Misericórdia. O povo aqui não gosta nem um pouquinho de pinga. Não, mas acredito que isso não. Então, aqui, ó. Isso aqui, o povo se reúne nesse espaço. Pela quantidade de cadeira, dá para ver que a família é grande. Eu falo que pelo tamanho do fogão, dá para ver também que o povo come. Há pouco tempo, tinha 15, 17, 18, 19. Nossa, que legal. Isso é muito bom. Então, tudo ajeitadinho. Tem um som aqui. Quando eles estão aqui, é muito bom. Porque a gente fica aqui do outro lado, só ouvindo aqui a farra do povo. Nós vamos mostrar agora aqui a Brasília, que nós falamos de 78. Essa Brasília nós temos que mostrar. Então, vamos lá. Olha só que relíquia que tem por aqui. Ela tem. Ela tem 78. E daí... Nossa. Eu posso falar? Pode, deve. Eu tenho ela há 39 anos. Nossa. Na minha mão, só na minha mão. Só na mão do senhor. E falar bem a verdade, ela nunca me deixou na estrada, né? E olha que aqui nós moramos no lugar alto, né? Que exige muito do carro, né, senhor Arlenda? Precisa muito do carro. Olha que maravilha. Muito bem cuidadinho. Olha só. É. Eita, que coisa boa. Olha. Vamos passar aqui pela frente, só para mostrar aqui. Deixa eu preenchar aqui. Uhum. Ele cuida bem desse carro. É uma benção. Muito grande. Eu já andei com ele nesse carro e eu sei que o carro é bom mesmo. O carro é bom, o motorista é bom. Tem quantos anos você tem carteira, senhor Arlenda? Eu tenho carteira há 40 anos. Há 40 anos. É um bom tempinho, né, senhor Arlenda? É. E ainda tenho, ainda. Ainda tenho carteira. Eu nunca fiquei sem. É, né? Nunca. Sim. Mas é assim mesmo. A máquina chegou? A máquina? A máquina veio, não está instalada, nada. Não, mas está funcionando legal, né? Ah, não. Não funcionou ainda por isso, né? Não, eu não estalei. Aqui. Isso aqui, achei interessante o jeito que o senhor fez. Porque aqui eu dava para ver lá na minha casa, né? Aham. Dá para ver, mas olha que você fechou aqui, ele usou o recurso que ele quis usar, né? Então, eu achei isso muito interessante. Até falei com o meu marido, falou, acho que eu vou fazer um negócio disso aí, eu gostei. Daqui a gente se conversa com o vizinho. É, muito bom, né, senhor Arlenda? O meu vizinho novo lá fora, a gente se conversa tudo, ó. Olha essa visão, que visão maravilhosa. É lindo, né? Eu sou encantada com o mato. Vamos lá mostrar a parreira para a gente se encerrar lá na parreira? Vamos. Para eu dar sossego ao senhor. Olha só. A vida é assim, senhor Arlenda. A gente vive de lembranças. Por isso que eu estou aqui mostrando essas coisas. Eu falo para minhas filhas, né, sobre o senhor. E eu falo, vocês têm que conhecer a senhor Arlenda. Elas vão vir aí ano que vem, se Deus quiser. Será que eu vou conhecer ela? Em nome de Jesus, vai sim. Vamos lá. Elas moram lá fora, né? E essa parreira maravilhosa aí, tem quantos anos essa parreira? Ela tem mais ou menos uns 18 anos. Nossa. É, tem 18 anos. Enorme ela. O quê? Aqui tem o quê? Uns 400 metros quadrados? Só de parreira? Não, não, não. Acho que não tem estudo, não? Não. Ela é bem grande. Não. Que linda. Ela pode ter uns... Não tem nem 50, tem uns 150 metros quadrados. Será que eu estou ruim assim de medida? É. Na árvore até que eu acertei. Mas vamos colocar aqui uns 200 metros quadrados, é. Eu imaginei que tivesse mais. Mas é bem grande. Muito bonita ela. Ela está bem verdinha. Está bonita, né? Você colhe as uvas aqui. Quantos, senhor Arlendo? Mês de fevereiro. Mês de fevereiro. Ótimo. Eu estou achando o que tem. E ele... Eu acho que é formiga. Formiga? Ela já tem todos os cachinhos. Já tem, né? Aqui, ó. Olha só. Que gracinha. É mesmo. Agora que eu vi. Ela vem tudo com os cachinhos já. Que lindo. Muito lindo. É que uns dias eu também vou ter uva lá em casa. Vai demorar um tempinho, mas eu vou ter. A minha vai crescer ainda, senhor Arlendo. A minha está pequena. Então, nós vamos encerrar por aqui. É, dois anos. Vocês levam dois anos. Sim, mas ela já está bem bonitinha. Ela já está bem bonitinha. Seu Arlendo, nós vamos encerrar esse vídeo por aqui. Mas eu queria que o senhor dissesse alguma coisa que o senhor quer dizer, assim, para essa juventude que por aí. O que é que o senhor tem para dizer para nós, para deixar registrado nesse canal? Olha, eu diria sim para essa juventude que estão novas, que estão crescendo, que estão buscando mostras. E pelo futuro, para frente, eles têm que ser honestos, estudar. E também têm bastante educação. E eles chegam lá onde é que a gente chegou. Amém. Com certeza. Se eles não continuarem a vida bem, ilegal, tudo bem, eles nunca vão ter uma idade como eu tenho. Ah, é verdade. Se sempre uma idade, chegar a uma idade boa é uma felicidade para a gente. É, eu falo... É agradecer a Deus. Sim, eu falo que o senhor sabe viver. Porque o senhor com 88 anos, o senhor não para. Se tem uma festa para ir, o senhor vai, o senhor participa. O senhor não é aquela pessoa de 88 anos que fica sentada, não. Engajado na política, engajada no trabalho. Enfim, o senhor não para. Então, realmente, o senhor é um grande exemplo. Gosto de uma festa para ir, namorar um pouco também. Ah, isso é uma parte boa, né, Sarlinda? Isso faz parte da vida, né? Faz parte da vida, com certeza. Isso mesmo, Sarlinda. Olha, Sarlinda, muito obrigada por fazer esse vídeo com o senhor. Para mim é uma honra muito grande. Eu que agradeço. Muito obrigado. E bastante felicidade e saúde. Deus que lhe abençoe. Amém. Abençoe a todos nós e ele tem abençoado. Obrigado. A grande bênção que eu tenho é de ter conhecido o senhor. Eu falo mesmo que se eu estou aqui hoje, graças a Deus e ao senhor. Obrigada, seu Arlindo. Um abraço. Obrigada. Um abraço. Um abraço para você. Um abraço. 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 Um abraço.